O domingo começa com muito movimento aqui na cidade de Irecê. Acontece aqui a Corrida de Rua Blue Run Irecê 2024. E é isso, a primeira corrida incentivo. Os autistas, as pessoas com deficiência, a gente faz uma defesa dessa causa. Para mim, a causa é nobre. A gente defende Irecê como um todo, mas quando se fala de inclusão, de justiça social, aí a gente é em primeiro lugar. Muito importante esse movimento. Eu acho que vai chamar atenção para a causa do autismo, vai chamar atenção do poder público. E vamos valorizar esse movimento e continuar novos movimentos para que a gente possa ter ganhos em relação à causa do autismo. Com certeza, olha a adesão que teve esse evento maravilhoso. E estão já programando o próximo evento. Estamos aqui no stand do Lacli. Estou muito satisfeito pela adesão da população de Irecê e da micro-região. A conscientização e o respeito caminham de mãos dadas na Blue Run Irecê 2024. E quem nos mostra isso são as crianças e os adultos que participam dessa corrida. Para mim, eu sou mãe de duas crianças com autismo. E para mim é um privilégio muito grande. Estou muito lisonjeada do nosso município receber um evento como esse. Quero parabenizar os organizadores pela iniciativa. Estou muito feliz. Espero que seja a primeira de muitas. E agora a gente vai conversar com a Jane e com o Sávio. Essa dupla aqui, mãe e filho. O Sávio que é autista e hoje está aqui celebrando o Abril Azul. O Sávio, gostou da corrida? Ótimo, ótimo. Fala aqui para a gente. Ótimo, foi ótimo. O Sávio, só andei devagar. Andei, não sei, eu sorriu antes. Três quilômetros. Andou três quilômetros e a mamãe acompanhou? Nada, só no celular. Eu não te acompanhei, não? Acompanhou, só no celular. Conta para a gente, Sávio. Você já pratica atividade física ou aqui foi a primeira vez? Não, é só, só... Não, você pratica o segundo de que? Ah, bike, bicicleta, pedal. Sávio, feliz, gosta do evento? Gosto, foi ótimo. Gosta da folia? Sim, sim. E assim como a audioclínica saiu da sua estrutura de defensa e veio para a corrida para poder promover, trazer informações a respeito do espectro autismo, todos os pacientes que estão nessa vivência podem sair e buscar novas alternativas, novas terapias, consigamos juntos, vivenciar e aprimorar a qualidade de vida de todos os pacientes do espectro autista. Estou muito feliz de estar participando desse evento, assim. Eu como profissional da saúde mental, sou residente de psicóteo do terceiro ano, no último ano, eu fico feliz de estar vendo essa adesão da população. Acho que o diagnóstico, o tratamento precoce dessas crianças é fundamental nesse reconhecimento do autismo pela população. Para que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível e o tratamento também, assim a gente pode dar ferramentas para essa criança desenvolver de uma forma adequada na sociedade.